Muitas pessoas têm medo de ambientes aquáticos como rios, lagos e mares. Cada pessoa tem o seu motivo pessoal para isso, como afogamentos ou medo de coisas que poderiam viver nesses locais. No ano de 2014, enquanto estava entrando no mar de uma praia no Canadá, um homem sentiu algo passar por suas pernas, e isso o deixou com muito medo. Logo depois, porém, ele descobriu do que se tratava. Essa é uma das histórias que veremos hoje. Se você quiser saber mais, assista ao vídeo até o final. Mas antes de conferir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga o mundo desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Susto abaixo d'água Imagine que você está tirando um dia de folga na praia, fugindo de toda a correria da cidade e ao entrar nas águas relativamente tranquilas do mar, sente que algo passa bem rápido pela sua perna. Sem saber o que fazer, a sua primeira reação é olhar para a água e entender o que está acontecendo. Não demora muito e aquele ser retorna mais uma vez. Agora ele não somente passa por você, mas começa também a puxar a sua perna. Acontece que esse cenário não fica apenas na imaginação. Uma situação como essa aconteceu mesmo alguns anos atrás e felizmente alguém estava gravando tudo. Só assim podemos testemunhar o acontecido em detalhes. A filmagem foi postada nas redes sociais no dia 10 de agosto de 2014 e rapidamente se tornou um vídeo viral, sendo visto por milhões de pessoas de todas as partes do mundo. Acontece que as pessoas envolvidas no vídeo nem sabiam que as suas imagens estavam sendo registradas. Elas foram feitas por meio da câmera de um turista que decidiu que não poderia perder a oportunidade de salvar uma ocasião como essa. Na verdade, a parte boa do vídeo ainda está por vir. É possível notar que o homem mais à esquerda, que antes havia sentido algo passar por si, está na parte mais rasa do mar na praia de Vancouver. Porém, a cena mais impressionante é ver uma criatura fascinante se aproximar pela água, nadando de uma maneira curiosa, no mínimo, né? Era uma maneira tão incomum de nadar que todas as pessoas em volta começaram também a filmar aquele animal. Até mesmo o homem, que antes tinha se assustado com algo passando por suas pernas, retira o celular do bolso e começa a fotografar aquele momento. Sendo ainda mais ousado e sentindo-se confiante, ele também se aproxima cada vez mais do animal. O bicho, por sua vez, também chega mais perto do homem, como um sinal de reciprocidade, talvez. Finalmente, o homem percebe que se trata de uma lontra marinha, um animal que costuma demonstrar o seu lado selvagem de maneira agressiva. É bem claro que as lontras são provavelmente um dos mamíferos mais carismáticos que existem. Elas possuem inteligência e são brincalhonas. Além disso, são muito fofas também. No entanto, não deixe que seus rostinhos adoráveis te distraiam e você acabe dando a chance a esses animais. Principalmente no caso da lontra marinha. Um ataque pode ser muito mais forte do que você imagina. Apesar do que se podia imaginar, no entanto, a lontra e o homem do vídeo se deram muito bem. Em poucos segundos, eles já eram amigos, como se fossem conhecidos já por vários anos. Mesmo com o receio de se aproximar que o homem sentiu no início, ele percebeu que o animal não lhe faria nenhum mal. Percebeu que tudo o que ele queria era algum tipo de companhia. Se comportando como se fosse um cachorrinho dócil, a lontra marinha começou a receber carinhos do homem e esfregava sua barriga num ato de amizade. Todos em volta pararam pra ver aquela cena. E dá mesmo pra entender, afinal, um homem brincando com uma lontra é algo que não se vê todos os dias por aí, certo? Mesmo com todas aquelas pessoas passando por perto, a lontra não se sentiu incomodada e continua ali por algum tempo. Até que percebeu que era hora de voltar para o lugar de onde havia vindo. Mas antes de ir, a lontra olhou algum tempo para o seu novo amigo humano como se estivesse dando um tchau. Provavelmente, ambos nunca mais voltaram a se encontrar. Felizmente, aquele momento ficou gravado não apenas na memória do homem, mas também na câmera do turista que gravava tudo de longe. Com isso, nós também podemos apreciar esse momento de conexão entre o homem e a natureza. Viagens de 8 mil quilômetros No ano de 2011, algo muito incomum aconteceu na costa do nosso país, o Brasil. Acontece que um pinguim veio das partes frias do mundo e veio parar aqui, tendo sido levado pela maré. Um homem chamado João Pereira de Souza, que na época possuía 71 anos, encontrou um pinguim de magalhã escoberto por óleo e à beira de perder a sua vida. Uma curiosidade sobre essa espécie é que possui uma falta de medo com relação aos humanos, por isso podem aproximar-se ao máximo sem que se sintam ameaçados. Mas voltando ao caso de João e o pinguim, vale dizer que ele foi encontrado em uma praia no estado do Rio de Janeiro. Vendo o quanto o animal estava debilitado, o pescador o apelidou de jindim e o levou para casa para não apenas limpar a sua pele, como também alimentá-lo. Acontece que mesmo recuperá-lo, o jindim passou 11 meses no quintal da casa do homem, ainda que estivesse livre para partir quando quisesse. Porém, quando João começava a achar que seu companheirinho nunca mais iria embora, o pinguim desapareceu e ficou meses sem mostrar a cara. No entanto, no ano seguinte, jindim nadou 8 mil quilômetros para retornar ao local onde conheceu o homem. Desde então, mais precisamente desde 2012, o pinguim tem voltado todos os anos. Abre aspas. Eu amo o pinguim como se fosse meu próprio filho e acredito que ele também me ama. Fecha aspas. Afirmou João. Mas ninguém consegue tocar nele. Ele bica quem tenta. Ele deita em meu colo, me deixa dar banho nele, me deixa dar as sardinhas para ele. Diz João sobre seu amiguinho que vem sempre das zonas geladas da Patagônia. Filho Rei da Selva Em 1969, John Randall e Ace Berg, dois viajantes e exploradores aventureiros, andavam pelo território da África em busca de novidades quando, completamente por acaso, acabaram encontrando um filhote de leão. Ele tinha cerca de 15 quilos e estava sendo vendido em uma gaiola muito apertada. Preocupados com o destino que teria caso continuasse ali, os dois exploradores o compraram legalmente e o batizaram de Christian. Dali pra frente, os dois homens criaram uma bola de pelo em sua casa em Londres após retornarem da África. No entanto, um certo ano, como já era esperado, o leão ficou muito grande pra morar dentro de casa e teve que ir embora, não apenas do apartamento, mas também do país. Dessa forma, Christian foi transferido novamente para a África, onde foi reabilitado e solto na natureza juntamente com todos os outros leões selvagens. Ele ficou lá desde então e já começava a se adaptar com o lugar que seria sua nova e habitual casa. Após um ano ali, a dupla de exploradores resolveu visitá-lo, mesmo sabendo que dificilmente seriam reconhecidos por ele. Afinal, agora ele era um leão selvagem, o rei da selva. Depois de muito procurar, John e Ace conseguiram finalmente localizar o leão que estava acompanhado de sua namorada. O resultado disso? As imagens mostram tudo. O leão Christian correu em sua direção e como alguém que reencontra a família, ele deu longos e violentos abraços nos dois homens, que retribuíram da mesma forma. A amizade entre homens e animais é algo já muito antigo na civilização da Terra. E apesar de ser uma prática antiga, até hoje continua sendo um dos sentimentos mais belos de se ver. Os três casos do vídeo de hoje nos mostraram bem isso, né?